Oiêêê, diretamente do banheiro daqui do meu cruzeiro, da minha suíte do cruzeiro que eu já mostrei pra vocês e eu vou ter agora o meu momentinho de skincare e eu sei que vocês gostam, então vou compartilhar com vocês porque ele tá sendo muito necessário, né? Vocês estão acompanhando minha viagem aqui no Egito, tá fazendo muito calor, tem dia que tá fazendo sensação de 46 graus então pra isso eu preciso usar produtos que ajudem a proteger a pele então vou mostrar pra vocês um que eu tô usando todos os dias, que é uma dica muito boa Ele é o Mineral 89 da Vichy, um sérum incrível que hidrata, fortalece e preenche com rápida absorção pra todos os tipos de pele gente, ele é incrível mesmo, tem ácido hialurônico e também água vulcânica de bichy Eu botei aí pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, gente, duas gotinhas de Mineral Vichy já é o suficiente pro rosto todo e ó, eu aplico antes de maquiagem, antes de protetor solar, tem que tá limpo o rosto e ó, rápida absorção é só arrastar pra cima porque eu tô sabendo que no site de Dermaclub tem promoções imperdíveis, tá? e ó, antes de tudo, sempre consultando o seu dermatologista e ó, antes de tudo e ó, antes de tudo, sempre consultando o seu leading a attacked, eu tô sem um aplicativo